O jogo foi no ginásio Arrudão e aos oito minutos, Edmar abriu o placar para o Marreco. Aos quinze, Zé Marques amplia. Marreco, dois a zero, resultado do intervalo. No segundo tempo, faltando seis minutos para o final, Café ampliou, três a zero. Quatro minutos depois, Joãozinho ampliou a goleada para quatro a zero. Mas o Mariópolis tentou reação e faltando um minuto para o término da partida, Ceará Desconta, final quatro a um.